Ainda que mal pergunte, ainda que mal respondas Ainda que mal te entenda, ainda que mal repitas Ainda que mal insista, ainda que mal desculpes Ainda que mal me exprima, ainda que mal me julgues Ainda que mal me mostre, ainda que mal me vejas Ainda que mal te encare, ainda que mal te furtes Ainda que mal te siga, ainda que mal te voltes Ainda que mal te ama, ainda que mal o saibas Ainda que mal te agarre, ainda que mal te mates Ainda assim te pergunto e me queimando em teu seio Me salvo e me dão amor Ainda que mal, ainda que mal pergunte, ainda que mal respondas Ainda que mal te entenda, ainda que mal repitas Ainda que mal me julgues Ainda que mal insista, ainda que mal desculpes Ainda que mal me exprima, ainda que mal me julgues Ainda que mal te siga, ainda que mal me julgues Ainda que mal te caia, ainda que mal te furtes Ainda que mal te furtes, ainda que mal te siga Ainda que mal te voltes, ainda que mal te ame Ainda que mal me julgues Ainda que mal te agarre, ainda que mal te mortes Ainda assim te pergunto e me queimando em teu seio Me salvo e me salvo Ainda que mal te informando em teu seio Ainda que mal me julgues Ainda que malval te urtes, ainda que mal Ainda que mal teON Senator. Ainda que mal, discutes Ainda que mal, espitas Ainda que mal, respondas Ainda que mal, te entenda Ainda que mal, revistas Ainda que mal, insistas Ainda que mal, insista Ainda que mal, discutes Ainda que mal, exprima Ainda que mal, amor Ainda que mal, pergunte Ainda que mal, exprima Ainda que mal, respondas Ainda que mal